Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando da Pietrinha na história de... Deixa eu começar! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, pessoal, porque hoje nós vamos fazer aqui um vídeo especial 400k, tá? 400k aqui. E nós vamos fazer... Isso aí, pessoal! E nós vamos fazer aqui um Respondendo Perguntas, tá? Isso mesmo, nós vamos responder aqui as perguntas com todo mundo do grupo que vive participando aqui dos vídeos. Enfim, nós vamos responder e é isso, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, e bora lá começar com as perguntas. Ô, a Pietra falou 400k como se fosse nada. Ai, meus 400k. Verdade, né, gente? Valeu aí pelos... Valeu aí pelos 400k. Eu agradeci pela contagem, mas esqueci de agradecer no vídeo, mas enfim, já tô agradecendo aqui agora. Valeu pelos 400k. Mas enfim, é isso, então bora lá começar com as perguntas. O canal de todo mundo vai estar na descrição, se inscreve lá. E é isso, bora lá. Beleza, primeira pergunta aqui então é da Maria Clara Games YT. Ô, para Maju, por que você criou o canal, Maju? Manda salve. Então, um salve pra você, Maria Clara. Então vamos começar aqui, lá vem a história, hein? Bom, tudo começou com uma menina de 2014 com 6 anos de idade e que era iludida achando que ia ficar famosa na internet. Depois disso, ela resolveu abrir o canal de 2014 e começou o canal de games. Só que aí ela continuou com o canal de games até hoje, porém é iludida até hoje achando que ia ficar famosa na internet. Tem a... Não, Maju, tenha confiança no teu potencial, Maju. Eu confio em você. Eu também. Vou embora pro André agora. Vai. Ó, é... 2. Para André, faz quantos anos que você conhece a Pi e como? Caraca, ó. Eu conheço a Pi da Grécia Antiga. Cê é louco. Ó, tá de tia lá. Como ela tava fazendo. O mês dos anos de Cristo. Que isso, André saiu da calma. O mês dos anos de Cristo. O mês dos anos de Cristo. Eu acho que a internet do André... Alô, gente. Oi. Gente, o Discord voltou. Calma, ó. Basicamente, eu vou dar um resumo. Porque basicamente foi um rolê muito aleatório. Eu tava lá no Discord de boa, olhando assim. Aí a Maju mandou mensagem. Fala, André, preciso de você, tal, tal, em um vídeo da Pietra. E pior que eu nem... Eu acho que eu já sabia que era a Pietra, mas só que eu não conhecia muito. Aí eu fui lá e fui na gravação. Eu acho que nem me lembro da série mais. Mas, tipo, foi um rolê muito aleatório. Tá ligado aquele rolê quando você vai sair com seu pai? E ele fala assim. Ah, vamos ali. E você nem sabe onde é ir. Então, basicamente foi isso. Sim. Então, essa é a história que o André conheceu. Tá. Três. Para, Lari. Vocês já se viram na vida real? Não, gente. Ninguém nunca se viu na vida real aqui. A gente só se viu por foto mesmo. Sim, só por foto. É, tá. Quatro. Quatro. Para, Bia. Você tem namorado? Bia, saiu daqui. É a namora com o André, sim. Conectou. Nunca mais. Já é, Bia. No final da gravação a gente conversa, viu? Vai, Bia. Tu tem namorado? Só responde sim ou não. Não. Não, na verdade sim, porque eu namoro a Sardente. É verdade, gente. A Bia namora aquela garota, sabe? Lá desse jogo aí que tá famoso. Enfim. Um que não sei de quem. É. Quatro para... Manda um pique dela, gente. De novo seguindo, Bia. Tá. Quatro. Quatro para... Essa menina... Meu Deus. Me apaixonar. Quatro para mim. É... Para Pietra. Quando você... Que ano que você criou o canal? Ah, sim. Eu acho que foi em 2018. Não foi em 2018. Nem ela sabe quando criou o canal. Sim. Tá. Tá. Então agora, a próxima pergunta. Ah, enfim. Muito obrigada pelas perguntas, Maria. Um beijo e salve pra você. Tá. Próxima pergunta aqui. Quem fez foi a... Mari e Malu, 2411 Gamer Roblox. Você, o André e a Maju, se conhecem na vida real? Não. Não. Quem se conhece na vida real? Não, gente. Que legal. Nós não conhecemos ninguém aqui da vida real. Tá. Sim. Enviei um beijo pra você. Próxima perguntinha é da Iii na Banana Oficial. Tá. Já menti pra Noé e Cal? Eu já. Eu já. Eu não. Eu nunca. Pra aqui do Fofoqueiros da Rua, eu nunca menti. Mas fora dele, quem sabe, né? Ah, eu já menti aqui. Eu não vou mentir. Eu já menti aqui. Eu nunca, eu nunca. Ó, do Fofoqueiros da Rua também nunca menti. Mas eu não digo que eu não menti pra outras pessoas também, né? Eu já menti. Ó, aqui eu também nunca menti. Eu acho. Eu acho. Mas pra outras pessoas, eu... Eu já. Doi. Já apaguei mico na rua e fingi. Já apaguei mico na rua e fingi que nada aconteceu? Tantas vezes que eu nem... Eu já. Eu já. Eu acho que não. Na verdade, teve um mico que na verdade não fez um mico que levou o negócio. Eu vou contar uma verdade aqui. Eu mal saio de casa, sabe? Tipo, aqui onde eu tô, não tem muito caso e tal. O negócio tá tendo no mundo. Então, eu posso sair de boa. Porém, de máscara, né? Óbvio. Porém, tipo, eu não saio de muito de casa porque eu não quero. Tá. Já brinquei com alguém. Já. Já. Eu acho que já. Dentro do grupo não. fora dentro do grupo não. Dentro do grupo já. Êêêê. Êêêê. Eu também dentro do grupo já. Verdade, né? Já. Já. Eu não. Eu nunca dentro do grupo. Eu não. Tá. É... Já chorei com uma troll? Eu nunca, mas já fiz pessoas chorarem com um troll. Também. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Oi gente, mas já foi quase Porque a gente tem que contar um bagulho Contei, contei Depois que eu me toquei que era trollagem Sim, eu já trolei a Nix Vou contar um bloco ali pra vocês Ninguém nunca foi trollado aqui no grupo do Fofoqueiros da Rua Até hoje eu acho que ninguém fez trollagem Verdade, né? Ninguém fez trollagem Ai, obrigada por me lembrar, minha Ju Mas enfim, foi essas perguntas Da Nã Então, muito obrigada pelas perguntas e um salve pra você Próxima pergunta aqui é do Agrimar Ribeiro Alves Um, como todos se conheceram? Assim, eu acho que foi uma vez, se eu não me engano Que a gente, tipo Basicamente é o seguinte Nós criamos o AMD, foi atacando gente E formou isso Uhul É, a gente criou aqui um grupo no Discord Enfim, não é se foi quando a gente ia gravar Assim, como eu conheço a Petra Tem uma história muito longa que eu não tô a fim de contar Porque vai ficar uns 30 minutos Sim, o vídeo ia ficar uns 30 minutos Já tá ao vivo de 7 minutos, gente Já ia sofrer aqui Tá Quais são os seus sonhos no momento? O meu no momento é viajar pro Japão E viajar ao mundo Pra mim comprar muitas coisas de anime Uau O meu sonho Ah tá, é o seu Tá Vai, Nick Nick, qual é o teu sonho, Nick? O meu sonho é ficar milionária Ficar milionária E o teu, Maju? Vai, Maju Seu sonho é um dia bater 100 mil inscritos no meu canal Teu, Lari O meu é bater 100 mil inscritos também no meu canal Teu, Bia Cara, assim, eu tenho vários Mas eu vou dizer um deles Um dos meus é, tipo Eu sei que eu sou muito emocionante aqui Mas eu quero nunca perder meus amigos, tá? Ai, que lindo Que fofo, cara E o teu, André? É, você Sobreviver, mentira Não, é sobreviver também Calma, gente Eu quero ser um dos maiores youtubers do Brasil Sim Véi, confio no teu potencial, André Mas pra esse eu vou ter que passar pita Tá Próxima pergunta Qual série ou filme vocês gostam mais? Ah, sim Confesso que eu não assisto muito filme E nem série Mas eu acho que de série, sei lá Stranger Things Não sei Filme Filme, eu não sei, gente Que filme Eu não assisto filme Filme De filme É um filme de anime Ah, lá vai, como sempre Não Vai, Maju Eu não quero saber Ah, mas eu também É um filme de anime Verdade, né? Tem Olhos de Gato Tem Your Name Enfim, gente Seguinte Minha série preferida É Stranger Things E meu filme preferido É A Garota Invisível Recomendo pra vocês Um beijo Vai, Lari Bom, eu não assisto muito filme Nem série Mas a única série Que eu tô assistindo Que eu já acabei de assistir Foi The Walking Dead Minha top O teu, Bia Eu não tenho A minha série preferida Sué, 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 Sué Eu posso sim Eu não tenho Eu sou esse mesmo E o teu? Ó, negócio é o seguinte Como eu sou um cara Que gosta muito de filme Séries Na verdade eu não assisto nunca a série Basicamente é o seguinte, ó Eu vou recomendar De uma série que eu gosto muito Eu gosto de Star Wars É o episódio 4 Quando o Luke Skywalker Descobre que ele é um Jedi Sim, isso é muito bom Né, grego E também E também eu gosto de Team Batmove Que é um filme da Disney Que basicamente é Surfistas contra motocês Um rolê muito aleatório Mas é muito bom Do nada Do nada Surfistas e motoqueiros Que belo, viu Tá Mas o diferencial do filme Que ele é musical, entendeu? Tá bom Isso E é da Disney Beleza, bora, gente Próxima Polêmica Não Se você tivesse três Direito a três desenhos De qual seriam Deixa eu pensar Acho que três desejos Um, fica Ter dinheiro infinito Porque daí eu poderia ir Pra muitos lugares Deixa eu pensar No próximo Dois Não Não ficar doente Entendeu? Você é uma pessoa muito saudável E três E três Três Eu não sei Um terceiro Só a vez Niki Niki Se você tivesse Qual seria Meu primeiro desejo Seria multiplicar Os meus desejos Esperteza É tudo É Meu segundo desejo Seria Duas vezes Ficar milionária Aham Eu pediria duas vezes Pra ficar milionária E E vamos ver Qual eu Qual seria Eu tenho muitos desejos Então eu teria que pensar Muito bem Então eu iria pedir Pedir Comigo infinito Tá O teu O meu primeiro desejo Seria Viajar ao mundo O meu segundo desejo É ficar famosa Na internet E meu terceiro desejo Acredito É arrumar a cura Pra covid-19 Né galera Porque ninguém aguenta mais Com certeza O teu Lari Bom Um dos meus desejos É Que esse Esse negócio Que tá rolando No mundo Acabe Que a gente saia Dessa quarentena Meu segundo desejo É ficar famosa E Aí o meu terceiro desejo Eu não sei Gente É tanta coisa Que eu não sei Então eu vou ficar Devendo essa O teu Bia Então É Três desejos O primeiro O primeiro Seria ter Mais infinitos Desejos O segundo Seria Hum Hum É Raio do flop Porque tá difícil A minha situação Difícil É realmente Ajuda e a Bia Vamos ao canal da Bia E Nem quero sair do flop Galera E o terceiro Iria ser É É É Nós somos muito fofa Aí eu escolheria Deu choque no sistema Gente E meus amigos Nunca abandonaram Eu não sei Mano Nós somos muito fofa Parece muito fofa Que bonitinha gente E o Bia Se importe com os amigos Sim E você Bom O negócio é o seguinte Primeiro O desejo É utilizar É poder acabar Com toda a fome do mundo Todas as guerras Todos os desastres Que tá acontecendo Covid Meio ambiente Esse negócio Segundo Eu usaria Pra poder ser Tipo benefício próprio Por exemplo Ah Não precisaria De todo o dinheiro Do mundo Dinheiro infinito Não Eu precisaria Apenas tipo Uma certa quantidade De dinheiro Pra poder fazer O que eu quero Tipo Ah Viajar o mundo Ah Se tiver dinheiro infinito Poder lidar pras pessoas Entendeu Eventos Cois do tipo Se eu tivesse Dinheiro infinito Eu iria poder doar Quanto eu pudesse É E o terceiro desejo Eu queria ser Um dos maiores Júlio do Brasil Que eu acho que Eu não sei se eu vou Realizar isso Mas eu quero realizar Porque tipo Com minha influência Cois do tipo Eu posso ajudar Várias pessoas E E ser um dos maiores Do Brasil É isso Confio Confio Tá Agora Agora ó As polêmicas Que Geralzinha faz Esse tipo de pergunta Toddy ou Nescau Se ela chocolate Ela tá bom Nescau Pra mim Qualquer coisa Nescau Que tem adeus Chocolate quente Tá bom E vocês aí Bia Lari Nescau Eu gosto dos dois Salgado ou doce Salgado 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 Doce 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 Eu não gosto Mas de doce Biscoito 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 Quem gosta de bolsa Deveria cair É biscoito Moro É biscoito Sendo Biscoito Sendo comestível Tá ótimo Enfim É isso Um beijo Salgado pra você Lele que estava na conta Do teu pai Enfim Um beijo Salgado pra você Ah E obrigado Pelas perguntas Tá Próxima pergunta aqui É da Shadow Noob Black Um Qual é o mais apressado Tipo pra gravar e tal Maju 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 Eu fico Anda logo Anda logo Se vai chegar Fala Bia Não é a Maju É a Niki Eu? A Niki? Eu não Eu acho que é a Maju A Niki A Niki A Niki Ela fica tipo Acordada a noite inteira Entendeu Então Eu fico acordada a noite inteira Porque eu sou madrugueira Admito A Maju Eu fico porque eu quero E gosto de assistir anime Fica no celular É as duas Eu tô falando Duas Eu acho que é mais a Maju Uma beleza Então tá É Qual tipo É o mais calmo Que tem paciência Que não se mete E tipo Que não se mete em briga A Lari Coloco nesse episódio Eu, Lari e Bieta A Lari A Lari A Lari Boto eu, Lari e Bieta A Lari Eu acho que é a Lari Porque tipo A Lari é muito paz e amor Entendeu Tipo a Lari A Lari é tipo Paz e amor A Lari se duvidou Aquele zip lá Dos anos 70 A Lari se duvidou Nunca brigou No rank dos mais calmos Eu colocaria Eu, Lari e Bieta São as únicas Que a Maju O que mano Que a Maju Tá É Verdade gente Já pagaram o mico? Se sim Contam pra nós Eu acho que já Mas eu não tô lembrada De nenhum não Não tô lembrada não Cara Eu lembro de um mano Tipo Eu lembro que lá No começo do meu canal Eu acho que era especial De 300 Não Era mais Eu acho que era especial De o que? Mil inscritos Não lembro Eu tentei Esse vídeo Deu errado Tá gente Então não adianta Procurar Eu tentei Fazer um vídeo Botando um Um rádio No meio da rua Mas uma dança Meu Deus O que deu errado Gente Não saiu o áudio Do vídeo Incrível Tá Enfim É isso Muito obrigada Pelas suas perguntas Shadow Próxima pergunta Mariana Prevelato Acho que é assim Que se pronuncia Não sei Enfim Pietra Como conheceu o André Foi como ele disse Foi como ele disse Gente A Maju Eu A Maju Eu precisava de galera Pra gravar E a Maju Adicionou ele A Maju Adicionou ele na Cal Enfim Mas eu já Mas tipo Eu já conheci ele Por causa dos vídeos Do Dudo Beteiro Que ele participa Enfim Mas é isso Como eu conheci Gente É brincadeira Nossa Falso Nossa Falso Ai Nojo Ai Falso Tá Próxima pergunta Maju Nome completo Esse eu acho que ela não pode responder Gente Vou falar aqui uma coisa pra vocês Vocês me conhecem muito na internet Como Maju Porque aí muita gente não sabe qual é o meu real nome E se eu responder Não Eu vou responder em formato do meu real nome Meu real nome é Maria Júlia Agora Nome completo Tenho medo de alguém querer pesquisar E de querer me sequestrar E de querer me sequestrar Aí a pessoa Não Tipo A pessoa A pessoa descobre Entendeu O nome que eu pedo é Maju E vai lançar coisas pra ela Agora o meu Agora o meu Tá Bia Seu nome é Bia Ou Laura Não tiraram Laura gente Não tem nenhum dos dois Meu nome é Beatriz Não tem nenhum dos dois Meu nome é Beatriz mesmo Tá Nick Você prefere Todd ou Nescau Nescau Lari Seja chocolate quente Lari Você prefere casa, prédio ou condomínio Casa gente Eu não gosto de prédio não Não Eu acho que eu prefiro condomínio gente Porque pelo menos Agora que A melhor pergunta Prédio eu não gosto não Agora A melhor pergunta Que é pro André André Como você Colheu A Pietra Eu sou uma planta Vai responde aí André Como você me colheu Meu Deus Tenta que lá vem a história Era uma vez Menino Menino piscador Dedeletona Dedeletona Era apenas Um homem Que queria apenas Sobreviver Piscando E colhendo Várias pietas Até que eu disse A Pietra Até que eu disse A bieta Tava madura Madura? Eu puxei pelos cabelos Viu gente? Eu sou uma planta E tinha a bieta da terra E é isso pessoal Viu? Virou uma planta Virou uma planta Será quanto tempo que demorou Pra ficar madura, gente? Acho que demorou mais de um ano Demorou um ano A Pietra ficou enterrada debaixo da terra Por um ano Sim, 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 é só uma planta Que história é essa, gente? Tá, enfim, muito obrigada por suas perguntas, Mariana Principalmente a última Que foi muito épica Sim, eu já fui perfeita Vai a próxima Marcelinha Marcelinha top Qual o lado ruim de gravar? O horário Que demora muito Depende Na verdade, pra mim não tem lado ruim Pra mim, eu fico com os amigos e me divico Então pra mim tá bom Não tem lado ruim também não Pra mim eu gosto Eu vou contar um expose A Pietra Games Seguinte, eu avisei pra ela umas três vezes Pietra, grava mais cedo Goapa Ela grava meia noite Ela grava meia noite Aí a gente fala assim Ô Pietra, grava cedo Que a gente tem horário pra dormir Que a gente tem horário pra não sei o que Aí ela me vem Eu falo isso 11 da noite E fala assim Ô Maju Vamos gravar Mano Incrível Não, não é minha culpa Entendeu, gente É que eu acordo Eu sou uma pessoa que tipo Eu acordo muito tarde Não é a sua culpa Você se comeu Eu falo de anime Quanto mundo Vai gravar a gravação Não Eu acordo Meio tarde Entendeu Eu vou tentar mudar, gente Eu vou tentar mudar Porque realmente Ok, bora Próxima Bora Quais são as músicas favoritas do momento? Cara Eu posso falar primeiro? Fala Fala aí Friday Night Function Vai Ok Assim Eu acho que Eu já não tenho uma música favorita Mas a que eu mais estou ouvindo no momento Ah, de novo É esse gif da menina de cabelo azul Mas o meu Tipo Eu acho que a que eu mais estou ouvindo É rap de anime Como sempre Mas dessa vez A do Pain Meu nome é Pain No Pain no Game Meu Deus Be seus gifs Tá, e vocês aí? A minha música do momento É a Play Dance Da Melanie Martinez Eu estou ouvindo muito essa música Eu estou viciada Ai, do Night Function 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 Eu não tenho música favorita Porque Eu sou muito eclética Eu tenho duas Então, no caso Não tenho como escolher, não Tá Se é o ator ou a atriz preferida Não tenho Não tenho Não, não tenho Eu também não tenho Mas se eu fosse escolher um ator Eu não vou muito pra ator Na verdade Pra mim, se a série for boa Tá bom Gente, eu nem assisti Televisão Porque eu não gosto Se for eu escolher um ator Eu escolhi ele, ó Tem três caras que eu gosto muito Tem o VDZ Que é o dos Velhos Furiosos Tem o Aquele lá Que faz piada do Caribe Eu esqueci o nome dele no momento Daqui a pouco eu me lembro E tem outro Que eu também considero muito É o Paulo Walker Que ele morreu, infelizmente Infelizmente Mas sempre estaria guardando O coração de André É um dos atores que eu mais gosto Porque eu gosto muito desse negócio De atuação e tal Então eu acompanho muitos atores Ah, é a Maísa A Laísa Emanuel Não, não, não É o que eu mais gosto A Juliana Paz Que pra quem não sabe Ela faz trocentas mil novelas Da Globo E ela atua muito Da Issa de Valverde Que também é da Globo E além dela Do Paulo Gustavo Que, né, coitado Está entubado Peço orações Para o Paulo Gustavo Pra ele voltar a gravar filme É isso É isso Então tá Mano, a Pietra Reclama dos meus gifes Mas olha o gif que ela mandou Pô, mano É mó top Eu tô me dançando Não dá, mano Não, esse gif é muito bom Esse gif é muito bom Chora Tá, próximo Tá, pera Nem que eu perdi aqui as perguntas Tá, próximo Prefere música em inglês ou português Sendo bom, tá ótimo Não importa Inglês 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 Com certeza Ai, é tudo É tudo Inglês Essa calma, gente É porque Eu não gosto muito Somos gringos Gringos Oi, oi Não vamos se misturar Com esses gringos Vamos Não, vamos Ai, Lorena Português Inglês É porque no meu caso Várias músicas brasileiras Só tem funk E no meu caso Eu não gosto De funk Pô, rap Não tem funk Não, mas rap Eu não gosto muito De rap, Pietra É raro eu gostar Por exemplo Aquele que Uns que a Pietra Me mostrou São bons Mas eu não gosto De muito Ai, eu gosto De rap Enfim Tanto faz E agora Um beijo Salve pra você Marcelinha Top Valeu pelas perguntas E um salve Enfim, pessoal Foi isso Espero que tenham gostado Valeu por todo mundo Que mandou Tipo, obrigado Por todo mundo Que mandou as perguntas E é isso O canal de todo mundo Vai ter a descrição Beijos E fui Eu que sou Pra editar o vídeo O vídeo ficou 28 minutos Um beijo Um beijo Um beijo Melhor canal do Brasil Melhor canal de todo mundo Enfim É isso Beijos E fui